Antaro é cheio de aventuras, amizades e um pouco de travessura. Desculpe, muita travessura. Antaro, daqui a pouco, uma novidade do Cartoon Network. Certos roadores não nasceram para jaulas. Em um novo episódio de Hi Hi Pafi Ami Yumi. Durante um acampamento, Yumi é raptada pelo fumar. Agora, Ami tem que salvá-la. Será que a banda vai acabar? Ou será que tudo vai ficar bem? Não percam o novo episódio de Hi Hi Pafi Ami Yumi. Sexta e sete da noite no Cartoon Network.